E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804, pra vocês aí que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos, estamos hoje aqui na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais, pra dar um rolê de estradão de CRF 230, tem muito tempo que eu não dou um rolê de estradão na CRF, é um rolê que eu gosto de fazer desde quando eu comprei essa moto, sempre curti passear pelos lugares que tem estrada de terra e hoje não vai ser diferente, fechou? Acompanha o dia aí, vou filmar todo o meu dia pra vocês, fazer um vídeo grande, um vídeo legal e acompanha aí, vamos partir, porque tem muito estrada de terra pra gente pegar, hein? Bora, 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 bora! Quem tava com saudade, deixa o like aí, bora, bora! Desculpa o barulho do vento, vou providenciar até o final do ano o microfone. Eu falei pra GoPro pra gente gravar uns motocop, falou, primão! Então, assim que a gente chega lá no estradão, eu volto com vocês. Pegamos no estradão, bora, bora, bora! Pegamos no estradão, bora, bora! Que perigoso pra não chivar! Uh! Uh! O pneu tá muito cheio na frente, já tá navegando. Um, eu vou fazer um pouquinho, Sorry! Um! Um, eu vou fazer um pouquinho. A paliqueira está logo aqui na frente. Muito bom o pé da estrada. Os caras estão voando. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui era o estradão rapaziada Já colocaram asfalto aí ó E aí E aí E aí E aí E aí A palha lá A palha lá A asfalto foi passado agora, tá quentinho Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Woo! Woo! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.